Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gameplays e bom galera, tamo de volta aqui com a Peggle Tales Inocense, cara. E vamos começar aqui, a gente tinha parado naquele parte dos ratos ali atrás, mano que coisa complicada, velho. Foi muito complicado, mas estamos aqui, morremos só uma vez, né? O que é bom, porque eu morro bastante, né? Mas enfim, se não vem ao caso, já deixa o like aí pra tá ajudando, olha o tamanho do saco desse porco. É o gigante porco! Vocês lembram do meme do mini boi, cara? Então esse aqui é o gigante porco, cara. Olha o tamanho do saco do gigante porco, cara. Enfim, açúcar, tempero e tudo que é de bom. Aqui não tem o que fazer, não sei nem porque que eu entrei aqui, acho que o menino tava tarando o saco do porco, porque entrou correndo ali, não sei porquê. Enfim, vamos seguir aqui, vamos prosseguir aqui o game. Vamos ver, aqui tá trancado. Bom, a gente vai ter que achar alguém aqui, né? É uma fazenda, parece que tá abandonada, tem um cavalo aqui, vamos acariciar. Ganhar algum troféu? Vamos ver. Será que vai pipocar na tela um troféu? Não pipocou! Eu achei que ia ser um easter egg, cara, ia ganhar um troféu, mas não era. Enfim, tem feno aqui. Bom, ela já chega empurrando, tá ligado? Nem bate na porta, mano, que mal educada, velho. Nossa, velho, não. Eu podia ter explorado mais, né? As coisas. Bom, não tem nada aqui, mas enfim. Ué? Ah, o menino só foi abrir a porta pra mim, ok. Beleza. Ué, vai vir uma doida aqui, vai me atacar, quer ver? Alguém, algum doido. Bom, tem aqui pra gente poder melhorar. Não tem nada pra melhorar. Ok, nice. Tempero. Aqui um pernilzão. E vamos subir, né? Nem explorei nada aqui embaixo, mas acho que não tem nada. Bom, tem dois quartos. Vou deitar esse aqui. Exatamente, aqui. Cutscene? Galera, esses jogos eu não sei se vocês querem assistir as cutscenes e tudo mais. Eu acabo pulando elas porque senão o vídeo fica muito gigante, cara. E como vocês sabem, aqui no YouTube tem um negócio de retenção. Se eu fizer um vídeo muito grande, talvez vocês não curtam. Olha isso, cara. Já começou, já começou o que a zorra aqui, né? Virou a casa do quê? Do Ratatouille pra tanto de rato assim, mano? Já sei o que eu vou fazer. Vai lá, come o pernilzão, vai. Ah, mano, tá na luz, velho. Lascou. Era pra derrubar a luz. Ah, sim. Nice. Very, very interesting. Agora como é que tira aquele rato da linha? Ah, tá. Só jogar no outro, né? Nossa senhora. Mano, uma coisa que não tem lógica nesse jogo é o seguinte. A carne demora dois meses... Ó, tô bugado, ó. É, a carne, mano, demora três meses pros ratos comerem. Mas quando a gente, os ratos pegam a gente, é um segundo, né? Pra matar a gente, vai entender, né, velho? Tem mais ratos pra lá. Então, o que eu irei fazer? Tem isso aqui. Parece pesado, eu tenho que pegar uma coisa leve. Mas esses ratos aqui, mano, mais atrapalham do que ajudam. Vai comer todos os animais deles. Tá, eu não vou pular aqui nem ferrando. Me desculpe. Vamos lá, vamos pegar as coisas aqui. Não vou ir ali, cara, porque... Meu nome é cuidado e sobrenome cauteloso. Então eu não vou ali não, nem ferrando, cara. Mas enfim, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Tem um carrinho ali que eu não posso fazer nada. Tem rato de todo lugar, cara. O que eu faço? Cavalo? Mano, eu tenho que botar fogo nesse feno, eu acho, hein? Não sei porquê, eu tô sentindo que é isso, cara. A gente não consegue abrir. Caraca, cara, o que eu vou fazer? Isso aqui é pesado. E agora, cara? Chamar o Celbit, né? Pra resolver esse enigma. Mano, se eu pular ali, eu me lasco. Precisa de um graveto, cara. Vamos correr aqui. Será que os ratos já estão... Tá, acho que é aqui mesmo, aqui embaixo, provavelmente. Ai, ai. Eu não vejo outra opção. Tem uma fogueira aqui. Não dá pra pegar o negócio. Olha os ratos vindo aqui, seus... Cambada de... Aqui tem rato. Não tem. Enfim. O que eu tenho que fazer aqui? Tem um negócio alabaredo aqui, maldito, mas... Fora isso. Cara, sinceramente, não me põe pra raciocinar num negócio que eu não entendo, cara. Não tô entendendo esse puzzle, velho. Tá, é alguma coisa aqui fora. Cara, só me basta o celeiro, né? Não, aqui os ratos não vêm? Será que vêm? Eu quero saber até onde eles vêm. Aqui eles não vêm, né? Ok, eu achei que eles podiam vir. Por isso que eu não vim pra cá. Por isso que eu evitei, tá ligado? Enfim, couro, tudo mais. Tá, mas aqui não tem nada, cara. Pra que eu viria aqui e o jogo deixaria eu vim pra cá? Não faz sentido. Enfim, tem uma troca de madeira aqui, ó. Talvez seja isso. Mas não consigo carregar, velho. De alguma forma tem que puxar o cavalo pra cá, mano. Será que é isso? Eu tentei, mas não tem botão pra interagir no cavalo, então... Tô complicado, né? Mano, não buga, assim, tela do caramba. Vou tentar. E agora, velho? Tô doida. Mano, o que tem que fazer, cara? De alguma forma tem que puxar aquilo ali, ó. Aquele saco. Isso, galinha. Nossa, galinha não... Os atos não comem a galinha, velho. Mandei uma galinha lá. Galinha tá de boaça, mano. Ô, amigão. Sinto muito, mas eu vou ter que te matar. Eu só não sei como é que eu vou rasgar esse saco. Deixa eu ver aqui. Tem algum item pra rasgar, mano? Uma cruz. Mano, não tem nenhum item pra rasgar. Eu tenho certeza que não tem. Melhoras. Tem uma faca aqui, né? Eu tenho que achar uma faca. Isso aqui eu já tô praticamente ciente. Eu vou ter que pegar uma faca. Como eu vou pegar essa faca, já ia outra história. Será que eu tenho que craftar uma faca, mano? É bem possível, né? Agora é engraçado que o jogo não me fala, velho. Eu tenho que adivinhar. Eu tô achando, supondo que é uma faca. Que eu tenho que craftar. Ó, porque tem ferramenta aqui. Eu tenho que pegar oito ferramentas, será? Pra fazer uma faca? Porque não faz sentido, mano. Tá, onde tem mais é pra cá, né? Ué? O que você tá fazendo aí? Acho que ele só foi aqui mesmo. Pra cá. Ué, por que eu entrei aqui, mano? Tô brisando. Tá. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou procurar os itens aqui. Seja o que Deus quiser, né, velho. Vamos ver isso aqui. Vamos ver se é isso, né? Às vezes não é e eu tô brisando. Cordas. Não é. Bolsa. Reduz o tempo. Não é isso aqui, não. Equipamento. Tá, mas não é a faca, né, velho. Deixa eu ver o negócio aqui. Meu Deus, cold. Cara, eu acho que eu tenho que achar uma faca, eu acho. Aonde eu vou achar essa faca? Não faço ideia. Ah! Tem um item aqui brilhando. Ah, não é nada, velho. Acho que era alguma coisa brilhando. Meu Deus, cara. O que que tem que fazer? Eu sei. Tem que pegar um animal morto ou vivo, cara. Morto tem um porco ali, ó. Um monte de porco ali. O problema é o seguinte. Como é que eu vou puxar aquele porco morto ali? Tem um porco ali que eu posso rastar. Arrastar isso aqui, só que ela não tem força. Ué! Do nada, cara! Não tava funcionando, eu juro pra vocês, cara. Eu tentei de todas as maneiras. Eu tenho que ir por trás, né? Ah, tá. Tem que ir pra frente. Ué! Não dá pra ir pro lado, não? Ah, dá sim. Mas aqui... Será que é aqui? Acho que é. Tadinho do porco, velho. Tem que virar a câmera. Tem essa dinâmica aqui de virar a câmera, velho. Ok. Agora... Tá, mas e aí? O rato me ataca do mesmo jeito, né? Serviu pra nada, velho. Nossa, era melhor fazer o contrário. Ah, fechou. Fechou o porco ali, ok. Tranquilo. Beleza. Agora sim. Agora sim nós estamos progredindo no game. Nossa, que raiva, mano. Vamos lá? Vamos, Hugo. Você primeiro. Mano, no próximo save eu vou ter que parar de gravar, porque senão... Enfim, acho que eu só vou passar essa parte aqui dos ratos. Senão o vídeo fica muito grande. Ok. Tem escada ali. Aqui tem luz. É, mas eu acho que eles atacam de qualquer jeito. Temos pedra. Eu vou ter que fazer o quê? Quebrar ali, né? Já tô vendo a lanterninha. Sai da frente, moleque. Mano, que chato, velho. Quebrei. Quebrei. Desculpa, porco. Mas você vai virar lanche de rato. Desculpa, mano. Eu não queria ter feito isso. Tadinho do porco, galera. Rabicó, sacudo. Coitado, mano. Mas foi um bem maior, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. Para nós, né? Bom, galera. Então é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu peço que vocês, por favore... Por favore. Ó, eu tô virando italiano. Por favore. Galera, eu peço, por favor, que me sigam aí no Twitter. Porque no Twitter eu vou estar falando para vocês quando vai ter vídeo e tudo mais. Por favor, também deixe um comentário aí para estar falando se está curtindo a série ou não. Também, se você é novo no canal, se inscreva. Ativa o sininho aí das notificações para não perder nada aqui no canal. Compartilha com os seus amigos, que também é muito importante. Eu vou indo nessa. Valeu, falou. Aquele abraço e tchau!